Vamos cantar No pulsar de cada coração Guaramirim, município progressista e imponente Em teu solo cresce fértil a semente Catarinense no extremo norte situado O teu povo, tu és sempre amado Guaramirim, Guaramirim, Guaramirim Minha terra preferida, tua luz é minha vida Guaramirim, Guaramirim, Guaramirim És para mim a cidade mais querida Guaramirim, Guaramirim, Guaramirim Minha terra preferida, tua luz é minha vida Guaramirim, Guaramirim, Guaramirim És para mim a cidade mais querida O sol brilha em você e em nosso povo E a alegria contagia o coração Faz o sucesso acontecer sempre de novo É o progresso em prol de uma nação Tua punjança a indústria pecuária e agricultura Abre em divisas para a geração futura E vem somando com outras tantas mil Que é o futuro e a glória do Brasil Guaramirim, Guaramirim, Guaramirim Minha terra preferida, tua luz é minha vida Guaramirim, Guaramirim, Guaramirim És para mim a cidade mais querida Guaramirim, Guaramirim, Guaramirim Minha terra preferida, tua luz é minha vida Guaramirim, Guaramirim, Guaramirim És para mim a cidade mais querida Guaramirim, Guaramirim, Guaramirim